E como é que conta pra família que entrou na Globo e depois que saiu da Globo? Pô, eu tô até agora... A minha família não gosta tanto de mim hoje quanto gostava. Aos dois meses atrás, cara. Pô, pra explicar pro meu avô, mano. Meu avô, eu vou sair da Globo. Meu avô, todos os programas, fanático pro futebol. Via tudo. Falei, avô, então, sair da Globo. Realmente, parece que eu tinha cometido um crime. Cara, como assim? Falei, não, pô, vai ser bom pra mim. Quero fazer outra coisa, blá, blá, blá. Mas quando você contou que entrou, deve ter sido uma alegria também. Não, foi festa, pô, foi festa, assim. Lá, nessa época eu era amado. Nessa época eu era amado. Mas pra sair, meu avô falou, cara, e aí, vai pra onde? Aí, falei, vou então, aí, vou fazer uns projetos. Muita coisa vai ser no YouTube. Pô, que trem é esse? Tela azul no véio, pô. Que trem é esse? Que YouTube. Foi difícil, cara. Mas essa... Explica pra qualquer pessoa. Essa geração, né? Mas essa só, o Chico falou da entrada na Globo. É óbvio que é uma emissora fortíssima. E qualquer profissional da comunicação... Gostaria de ter no currículo... Trabalhei na Globo, né? A Globo no teu currículo. Essa tua chegada na Globo, você contou que você foi fazer o teste, passou e tal. Quando você se viu lá dentro, teve algum sentimento diferente ou de realização de falar, poxa, alcancei, o que eu quero agora daqui pra frente? Foi, foi. É gigante, cara. É gigante. Quando você entra, por mais que você não construa a sua vida. Eu quero, em 2014, eu quero estar ali. Mas quando você vê que você conseguiu um passo, é um passo grande demais. E você vê que tem uma galera que quer estar lá... Você já começa no time grande. Exato. Exato. Você já começa no time grande. A divisão de base, você vai fazer no time grande. Então, assim, é uma responsabilidade, mas também é um sonho. É bacana, por mais que você não coloque isso na cabeça desde moleque. Então, na hora que eu entro, eu falei, mano, cheguei. Cheguei. Agora depende de mim. Porque jogar em time grande, você também tem muita gente grande jogando. Exato. Então, pra você ter espaço no time grande, é talvez mais difícil que você ter num time menor no início. Sim. Então, é saber aproveitar. Eu via referências minhas, né? Que acompanhava o programa de esporte, transmissão de jogo desde moleque, eu via do meu lado. Eu falava, cara, os caras estão aqui, sabe? E, assim, essa época eu travava, porque os caras vinha, opa, opa. Não, e muito jovem. Muito novo. Você ainda é muito jovem. E os caras, assim, pô, e aí é muito legal, porque a galera recebe muito bem também. Eu tive pouquíssimo, pouquíssimo atrito, assim.